Tava curtindo o suíte, ela surgiu bem de repente Na novinha que chegou, cheio de papinho quente Disse que quer muito amor, disse que tava carente Mas eu falei pra ela que isso fica entre a gente E só pra começar, então vem sentar na pica Ela é muito sagaz e disse, ruim mas que delícia Sequência de sentadão, e aconteceu de repente Calma novinha, deu cãibra, foi no meu pênis Calma novinha, deu cãibra no meu pênis Sequência de sentadão, e aconteceu de repente Calma novinha, deu cãibra no meu pênis Calma novinha, deu cãibra no meu pênis Tava curtindo o suíte, ela surgiu bem de repente A novinha que chegou, cheio de papinho quente Disse que quer muito amor, disse que tava carente Mas eu falei pra ela que isso fica entre a gente E só pra começar, então vem sentar na pica Ela é muito sagaz e disse, ruim mas que delícia Sequência de sentadão, e aconteceu de repente Calma novinha, deu cãibra, foi no meu pênis Calma novinha, deu cãibra no meu pênis Calma novinha, deu cãibra no meu pênis Sequência de sentadão, e aconteceu de repente Calma novinha, deu cãibra no meu pênis 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 Obrigado.